E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no AV8B Nade Ataque, AV8B Nade Ataque. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos aí, se você acessar meu canal, você vai ver. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos de case one aqui para o AV8B ou o C-Ré. Vamos cortar aqui, né? Os vídeos de case one que eu estou postando aí é só para ter uma noção básica de como é feito. A ideia é que eu aprimore isso com o tempo, né? Só que eu já fiz uma sequência de vídeos, já gravei e já postei no YouTube. Elas já estão prontas para ser visualizadas em determinadas datas. Se você frequentar o meu canal e assinar o sininho de notificação, você vai receber elas. Esse vídeo aqui eu vou postar fora da sequência, porque era uma coisa que eu devia ter feito e esqueci de fazer. Na verdade, eu ia fazer até o vídeo do case 3, né? Que é pouso noturno, né? Na verdade, eu fiz um mais ou menos, né? Mas eu não considerei case 3. Porque gravar vídeos noturno, depois que você posta ele no YouTube do DCS, a qualidade está baixa demais. Então, para mim, está inaceitável. Eu vou fazer esse vídeo aqui com a seguinte proposta. Vamos supor que, todo mundo sabe que para decolar e pousar com cirréua no Tavara, você tem de ter peso específico, né? Deixa eu ver de memória. Para decolar dessa embarcação aqui, o peso massa é de 25,250 e para pousar é 20,500. No meu caso aqui, agora, eu estou em Park & Break, eu estou com 25,172 de peso total de libras. Com esse peso aqui, eu posso decolar, mas com esse peso aqui, eu não posso pousar. E ainda tem o armamento, né? Então, vamos supor que você acaba de decolar por um motivo N, vários motivos, você tem de voltar para a embarcação. Por padrão, decolar com armamento é uma coisa. Pousar com ele nessa embarcação, geralmente, não é aceitável. Primeiro, pelo risco, né? Vamos supor, todo mundo sabe como é que o Sirael pausa na embarcação, né? Na verdade, ele está pousando suave, mas, na verdade, ele está caindo, né? A gente só tenta controlar o máximo possível disso na hora que pousa, né? Então, imagina você pousando com armamento, né? Então, a ideia é nunca pause nessa embarcação com armamento. Vai que você decola e haja um problema e você tem de pousar. Como é que faz? Você tem de aleijar o armamento e aleijar o combustível. A não ser que você queira ficar algumas horas dando volta em torno da embarcação. Isso também não é aceitável. Como lá no F-18 tem um sistema de ejeção de combustível, no AV-8B, na de ataque, aqui também tem. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá para a área de trabalho. Você não. Você sim. Ah, beleza. No seu painel de instrumento, aí do lado esquerdo, tem essas duas chaves aqui, ó. Que é para alijar combustíveis da aeronave. O raciocínio é o seguinte. Aqui na área de bingo, você determina a quantidade de combustível que você quer vai ficar. Ah, ou seja, a quantidade de combustível que você precisa, né? Para pousar. E você liga essas duas chaves. Então, vamos supor aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, né? Ele colocou um bingo de 2,5. Coloca o bingo de 2,5 e liga a chave. A aeronave vai começar a jogar o combustível automaticamente até chegar nessa parte de bingo, até chegar nesse volume. Quando ela chegar nesse volume, o bingo vai gritar e a chave vai desligar automaticamente. Essa é a parte do combustível. Voando aqui para a esquerda, temos essas chaves aqui de alijamento de armamento analógico, né? Que você pode ejetar ou os armamentos selecionados, ou os tanques de combustível, ou tudo junto, né? Joga tudo fora ao mesmo tempo. No meu caso, eu vou jogar só o armamento. O armamento, ah, ah, e os tanques de combustível eu não vou jogar fora, não. Espera aí, vamos voltar lá. Essa parte aqui deu para entender bem, né? Qualquer coisa, só leia aí, pessoal. Esse arquivo aqui está na rede. Espera aí. Vamos voltar lá para o Tamara. Então, vamos fazer aqui. Vou decolar rapidinho ali e vou mostrar como é que é o processo. Copiou? Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Eu estou com 25,172. Dá para decolar de boa. Bora lá. Só decolar aqui. Acompanha aí. Beleza. Para o vídeo ficar curtinho, deixa eu cortar a parte do rádio para facilitar a nossa vida. Só ligar um negócio aqui. Porque o objetivo ali é só mostrar o processo. Só setar a minha, meu ângulo aqui do bocal, que é de 60 graus, né? Vamos conferir ali. 60 graus. Beleza. Só voltar aqui. A nossa posição. Que esse parceiro ali é tudo... Nem é ala, não. Olha lá. O que nós temos? Tanque de combustível vazio. Que isso aqui é uma missão que eu ia usar para outra coisa. Então, vou pegar ela aqui. Essa missão era para eu ir ali na Síria e jogar umas bombas. Por isso o tanque está vazio. Porque eu ia fazer um révo lá na frente. Então, vou pegar essa missão aqui e mostrar isso para vocês. Ok, vamos taxiar aqui. Espera aí. Freio. Tem que colocar esse freio do Síria aqui na mão. Senão está difícil. Espera aí. Beleza. Vai, vai que você consegue. Com essa marcha lenta aqui do Síria. Agora, não sei se é bom ou se é ruim. Em terra, tudo bem. Mas aqui em cima, se você vacilar, você vai nadar mesmo. Aqui está bom. Aqui está bom. Deixa eu ver aqui. Vamos conferir. Opa. Vamos conferir aqui. Ou seja, cheio. Você vem aqui para conferir. Se bem que lá no editor tem, né? Vai que você não tem acesso ao editor por causa da missão, né? Aqui, eu estou com 25,312. Eu tenho de pousar aqui no máximo 20,50. Ou 500, né? Como eu falei, esqueça o rádio aí. Vou só decolar ali e mostrar para vocês. Espera aí. Tudo ok. Tudo ok. Solta a trava. E acelera. Mantém o pé. Freio. 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 Libera. Mão no próximo do balcal aí. 60, aqui. Beleza. Recolhe. Recolhe. Beleza. Aqui está bom. Só para mostrar para vocês aí. Como é que é o processo ali. Vamos passar para o modo de navegação. Vamos ligar a pilota automática. E diminuiu que eu não preciso de toda essa potência aqui, não. A embarcação está ali, né? Vamos supor que você foi, decolou e... Tem jeito não, parceiro. Tem de voltar. E aí? O que você faz? Olha lá. Quanto que você tem? Está com 25,140. Você pode ficar aqui dando volta, dando volta, dando volta. Até chegar a 20,500. Mas nós não vamos esperar isso tudo, não, pessoal. Vamos colocar aqui no modo AG. Vamos selecionar o armamento AGBU-12, que é o armamento mais pesado, né? E vamos colocar em Storm. Está salva. Não vai ajetar. GBU-12. 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 Isso mesmo? Waring Combate. Selecionado. Vai para a cocôia. He-he. Espera aí. Olha elas lá. Copiou aí? Quanto nós temos ainda? Está com 22, né? É, vamos jogar o seguinte. Vamos jogar um pouquinho de... De lubrificante aqui no oceano. Vamos colocar aqui... Vou colocar 3,700. O bingo será com 3,700. Acho que vai dar. Quando selecionar aqui, ela vai descarregar automaticamente. Observa aqui, ó. Viu? E vai caindo, vai caindo, vai caindo. Até chegar a 3,700, ele vai gritar bingo. Deu para pegar aí, pessoal? Vamos chegar até 20,50. Ou 20,500. É mil, né? Isso para esvaziar o mais rápido possível, né? A embarcação está ali, você tem que pausar, você tem que dar um jeito na vida. Não pode ficar aqui, não. E é rápido, tecnicamente é rápido. E é rápido, tecnicamente é rápido. Quando ele chegar em bingo, ele vai gritar e a chave vai desligar automaticamente ali. Geralmente fica, se eu não me engano, 200 libras acima desse valor aqui. Pelo teste que eu fiz, foi o que eu vi, né? Então, 7,8,9. Então vai ficar com 3,9, mais ou menos. Olha lá, 21. Vai caindo. Olha lá, já estou dentro da média. Vamos dar uma olhada na chave aqui. Ela vai voltar automaticamente. Acompanha aí. Aí, pegou? Deu para entender aí, pessoal? Só tira esse bingo aqui agora, para não ficar gritando no nosso ouvido. Olha lá, ficou 3,600. Agora sim. Agora estamos no peso para... Olha lá. 20,500 é alguma coisa. Você pode pausar agora de boa. Só que eu não vou pausar, porque o objetivo do vídeo aqui não era esse, pessoal. Era só para mostrar aqui esse alijamento de combustível. Deu para pegar aí? No F18 tem, e nesse aqui, mais que necessário, esse aqui também tem. Espero que a dica esteja sido útil. Esquece de dar o sininho aí, não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Principalmente, não esquece de dar o joinha no vídeo, pessoal. Sabe como é que é o YouTube, né? O pessoal lá não alisa, não. Valeu! Fui! E aí E aí E aí Obrigado.